Mais uma semana chegando ao fim e mais um filme da Netflix é lançado na sexta-feira e hoje falaremos sobre Low, o novo filme aí que a Netflix lançou pra gente assistir nesse final de semana e como sempre, essa é mais uma edição de catálogo não que o filme seja horrível, na verdade, assim, até um filme assistível até me lembrou um pouco o filme lançado ano passado, Aqueles Que Me Desejam a Morte que tá lá no HBO Max, estrelado pela Angelina Jolie tem o vídeo dele aqui no canal, achei o filme divertidinho mas no geral, esse estilo de filme é interessante porque eles trazem mulheres muito fortes batendo ali na bunda dos caras e mandando ver eu gosto desse estilo de filme, sabe? Eu gosto de ver uma personagem fodona lutando e batendo em todo mundo mas a gente precisa de história também não uma história clichê como acontece aqui em Low, que é uma coisa muito boba vamos falar sobre Low no vídeo de hoje eu não tenho nem muito o que falar com spoilers porque o filme é tão previsível que não tem muito o que eu debater esse é um vídeo sem spoilers, um vídeo rapidinho, só pra gente falar sobre o filme então, antes de começar o vídeo, não esquece de já deixar o like, que é muito importante se inscreve no canal do Botão Vermelho e claro, comenta muito lá embaixo se você pretende assistir o filme e se você já assistiu, me conta o que você assistiu eu quero muito saber a sua opinião tá disponível lá na Netflix no filme nós acompanhamos uma senhora ali de idade que vive numa casa afastada ela tem uma inquilina que mora ali perto dela e essa tal inquilina tem uma filha essa tal senhora ia se suicidar no começo do filme e aí a gente vai entendendo porque tem conexão com o passado dela coisas que ela fez no passado coisas que ela também não fez no passado e isso impacta no vilão aqui do filme porque o vilão acaba tendo uma conexão com uma pessoa acaba tendo conexão com outra é um filme que coloca tanta conveniência tem tanta reviravolta acontecendo em cima da reviravolta que você nunca sabe o que é a real reviravolta porque é uma reviravolta atrás da outra aí você tá... eu tô processando a reviravolta anterior e já vem outra reviravolta aí vem o diálogo do vilão aí vem o diálogo da principal um diálogo em cima do outro com reviravoltas uma atrás da outra que complicado falar sobre esse filme porque quanto mais eu tentava acompanhar o que tava acontecendo menos eu conseguia acompanhar apesar que eu achei muita reviravolta pra um único filme não era necessário eles tentaram fazer uma coisa clichê tentaram sair um pouco do clichê e entregaram novamente uma coisa clichê e se ficou complicado tudo isso que eu acabei de dizer era proposital pra ficar tão complicado quanto o filme deixou complicadas reviravoltas complicadas que eles colocaram durante o filme trava a língua mas Lowe é um filme que mesmo que entregue uma narrativa clichê entregue várias reviravoltas pra compensar o clichê que ele já tava entregando a gente tem ainda aqui performances tão boas das duas protagonistas a Alison Jane e a June Smollett consegue ter uma química e uma interação muito boa mesmo que a Lowe seja ali muito antipática não seja uma personagem tão envolvente eu já gostava muito da atriz por causa de Mom e de outros trabalhos dela nunca vou esquecer do papel dela em Espiã que sabia de menos que é um filme de comédia que eu amo mas assim, ela é uma atriz que eu já tinha uma simpatia por outros projetos então foi muito mais fácil eu me apegar à personagem do que eu aposto que as pessoas novas que não conhecem outros projetos dela talvez não se apeguem tanto porque é uma personagem carrancuda, casca grossa que ela interpreta aqui então é muito difícil você gostar dela mesmo que ela se jogue na trama mesmo que ela tenha umas cenas de ação muito legais ela luta bastante no filme as cenas são bem coreografadas até certo ponto não são cenas uau, maravilhosas, incríveis mas pra proposta que o filme tava querendo entregar eles até que coreografaram cenas de ação muito legais que eu pelo menos curti e como eu já disse, a química das duas atrizes foi tão interessante e envolvente à medida que o filme vai passando e elas vão tentando procurar ali a filha da Hannah que é a V, que todo mundo fica gritando V, V, V que nome chato e irritante mas elas vão criando uma conexão e temos o vilão do filme que é interpretado pelo Logan Marshall Green que também é um ator que eu gosto recentemente esteve em Big Sky, que é uma série que eu assisto, acompanho e parece que ele sempre interpreta o mesmo personagem com a mesma cara então eu fiquei em cima do muro sobre esse filme porque os atores são tão legais gosto de outros trabalhos desses mesmos atores e daí eu acabei vendo que a trama do filme seguia por um caminho tão bobo as reviravoltas em si nunca eram lá essas coisas, sabe? Mãe secreta, cia, entra uma coisa aqui, entra uma coisa ali explosão, acontece isso, acontece aquilo o final, ai, está viva, está morta ai, vamos deixar o mistério, talvez pra uma sequência não, poderiam deixar a pessoa morrer ali no ateróico mas não, e aí você fica que bosta ainda assim, é aquele entretenimento pra você assistir numa sexta-noite num sábado à noite óbvio que é, é uma adição de catálogo da Netflix a gente já espera o pior quando a gente vai clicar o play ali é, eu posso até estar parecendo redundante, mas não tem muito o que falar nesse filme fotografia não foi lá essas coisas, foi mais do mesmo história, eu já falei pra vocês que é bem abaixo do esperado então as cenas de drama nunca chegam a ser dramáticas as cenas de ação são só legais por conta das coreografias e a trilha sonora até tem algumas músicas legais que complementam o que o filme já não tinha então dá um upzinho em alguns momentos, mas também nunca chega a selar essas coisas porque você tá meio assim, sabe, um filme xoxo, não é ruim, não é bom, só é xoxo é um filme de sexta, eu até dei dois e meio lá no leatherbox porque eu fui bonzinho, então eu acho que vai depender muito se você tiver no feeling de assistir um filminho de ação ou não e eu quero saber de vocês, vocês pretendem assistir esse filme? coloca aí nos comentários, não esquece de deixar o like que é muito importante e claro, se inscreve aqui no canal no botão vermelho porque quero muito que vocês acompanhem próximos vídeos de séries de filmes porque eu falo sobre coisas boas nesse canal também não só sobre coisas xoxas e coisas ruins apesar que vocês amam o vídeo de eu falando coisa ruim aposto que vocês até vão ficar impressionados que eu não detonei esse filme porque eu achei mediano, sabe, tá na média ali pros filmes da Netflix, que são geralmente bombas atômicas esse não entrou nesse patamar mas era isso, gente, até o próximo vídeo beijo e tchau